Aumenta o rigor da lei seca para os motoristas que ainda teimam em dirigir sob o efeito de bebida alcoólica. A mudança na legislação aconteceu no final do ano passado. Pode ser um vídeo, uma foto ou depoimento de um policial. Com as mudanças aprovadas pelo Congresso na Lei 12.760, conhecida como lei seca, a autuação de quem dirige alcoolizado pode ser feita agora, mesmo se o motorista se recusar a fazer o teste do bafômetro. Mesmo que a pessoa se negue a fazer o teste, ele vai constatar que a pessoa teve essa capacidade psicomotora alterada e vai dar voz de prisão à pessoa. O policial vai fazer alguns exames, algumas análises nele, através da resolução 206, verificação dos olhos vermelhos, se tem o hálito etílico, se ele está nervoso, exaltado, se ele está muito calmo, se ele está sonolento. Como ninguém é obrigado legalmente a produzir provas contra si mesmo, e o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o teste seria a única prova válida, era comum encontrar motoristas que se recusavam a fazer o exame. Com isso, a punição criminal poderia ser evitada, mas não a administrativa. Com a mudança, a multa, que era de R$ 957,00, passou para 1915. O motorista também tem o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação e fica suspenso por 12 meses o direito de dirigir, além de sofrer a retenção do veículo, e leva sete pontos na carteira pela infração gravíssima. Os efeitos da nova legislação já aparecem. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o número de prisões de motoristas que dirigiam sob efeito de álcool nas rodovias federais em todo o país aumentou 125% entre os dias 21 de dezembro e 2 de janeiro deste ano em relação ao mesmo período de 2011. Houve ainda aumento de 132% nas multas. O crescimento no número de autuações também foi registrado em Brasília. A gente espera que com uma divulgação melhor da mídia, com penas mais duras, as pessoas começam a sofrer as penas mais duras, e aí sim, uma própria divulgação também boca a boca, as pessoas comecem a se conscientizar. Nas ruas, as mudanças dividem as opiniões de motoristas e pedestres. Os motoristas vão deixar beber mais, né? Evita acidente, né? E as pessoas têm que conscientizar mais sobre essa situação. Concordo plenamente. Infelizmente, os que tomam só uma cervejinha com consciência têm que pagar pelas pessoas que não têm o menor respeito pela vida, né? Bem, para falar sobre essa mudança, que tornou a lei seca mais rigorosa, nós recebemos aqui no estúdio a professora doutora Soraya Mendes, especialista em Direito Penal. Boa tarde, professora. Boa tarde. Professora, uma prova testemunhal, ela é suficiente nesse caso? Olha, por mais que tenha mudado a legislação, a prova testemunhal por si só, ela ainda não é o suficiente. Na realidade, nós tivemos uma modificação no tipo penal, trazendo para uma das características dos sinais de embriaguez, também a ser comprovado pelo exame de alcoolemia, através do bafômetro, enfim. Mas, na realidade, todo um conjunto probatório é necessário ainda para que se comprove o estado de embriaguez através de sinais de embriaguez. Então, tão somente uma testemunha não é necessário. Essa é aquilo que nós chamamos de uma infração que deixa vestígios. E se é uma infração que deixa vestígios, é necessário o chamado exame de corpo de delito, seja direto ou indireto. Direto pelo exame de sangue, pelo bafômetro, ou indireto, através de vídeos, perícia e todas essas demais. Se nenhuma dessas for possível, nenhuma dessas provas for possível, aí sim se utilizará de testemunhas. Agora, doutora, o cidadão acaba ficando refém, já que dois policiais ali como testemunha acabam sendo válidos já de prova? É, essa é uma questão interessante, mas a jurisprudência já pacificou que praticamente em todos os tribunais e os tribunais superiores, que o testemunho de policiais é um testemunho válido. O que se aconselha sempre, a doutrina aconselha sempre, é que o magistrado, no momento de ponderar as provas, dê uma certa medida a esta prova que vai ser produzida pelo policial. Por quê? Porque, querendo ou não, é um momento de abordagem, um momento em que um conflito pode existir, uma necessidade, talvez, de comprovar que a penalização é o melhor caminho. Enfim, sempre há de se temperar um pouco essa prova. Agora, por um outro lado, ela é uma prova plenamente aceita. Agora, é uma questão que é importante. É uma prova que é aceita, mas é uma prova dos sinais de embriaguez. Não é a prova de que a pessoa efetivamente ingeriu bebida alcoólica o suficiente para que se caracterize a embriaguez. Que isso acaba dando uma garantia para o cidadão. Isso acaba dando uma garantia para o cidadão e mais do que isso, trazendo também possibilidade de discussão judicial. Porque o policial, ele verifica o quê? Que aquela pessoa aparentemente tem um odor ou que tem algum problema na concatenação de raciocínio. Mas isso não significa que aquela pessoa tenha ingerido mais do que uma lata de cerveja ou do que um cálice de vinho. Então, a prova testemunhal cabal, num caso como esse, seria a prova anterior. Quem viu essa pessoa beber efetivamente? Então, essa é uma prova mais robusta para uma comprovação como essa. Agora, doutora, quais são os critérios para se estabelecer a fiança? Simplesmente ele vai até lá? Existe um parâmetro? Tem um teto, vamos dizer assim, um mínimo? Como que é? Realmente, há um parâmetro que é um parâmetro legal. O Código de Processo Penal, ele já determina que em frações inferiores a 4 anos existe uma previsão de até 100 salários mínimos. que há uma previsão de até 200 salários mínimos para infrações que são superiores a 4 anos. Mas esse é um parâmetro econômico, um critério econômico objetivo. Mas existe um outro que é o critério da própria capacidade econômica do indivíduo. Então, o juiz vai mensurar para a fixação da fiança. Nesse caso, o delegado, porque é uma fiança que pode ser arbitrada pelo delegado. Nesse caso, ele vai mensurar a capacidade econômica daquele indivíduo. Também corre o risco se ele reagir ou então se ele agir de forma agressiva, desacato. Isso também pode agravar, pode aumentar a fiança? Na realidade, a fiança, ela tem esse critério objetivo. Qual é o critério? O critério da quantidade de pena máxima. No caso aqui, nós temos uma pena lá de 306, uma pena de 6 meses a 3 anos. E mais a capacidade econômica, nesse caso ainda, da pessoa que está sendo indiciada nessa abordagem policial. Mas outras infrações podem ser cometidas. Enfim, até desobediência, enfim, desacato. Várias outras ainda podem acontecer ou não. Isso é uma questão daquele momento, daquele caso concreto. Agora, doutora, qual é a diferença de uma infração administrativa para crime? É, é que as infrações administrativas, elas não trazem, obviamente, as penalizações que as criminais trazem. O que está previsto para alguém que ingere bebida alcoólica e, mesmo assim, insiste em conduzir um veículo? Está previsto a pena de cárcere, ou seja, a pena de prisão e mais pena de multa, além da suspensão do direito de dirigir. No caso da sanção administrativa, existe a proibição de dirigir e a aplicação de uma multa, que é uma multa administrativa, além dos pontos na carteira. Então, essa é uma questão importante. Agora, importante também saber o seguinte. A embriaguez, no caso do crime, é uma embriaguez que depende ainda de sinais de embriaguez, num segundo momento, mas num primeiro momento, da comprovação das 6 decigramas de álcool no sangue ou do 0,3 miligramas no ar. No caso da infração administrativa, é tolerância zero. Então, a verificação pelo agente de trânsito, pelo policial que faz a abordagem de que existe odor, de que existem sinais, de que aquela pessoa efetivamente ingeriu bebida alcoólica, isso já sujeita aquele indivíduo à penalização administrativa. Até com algo que é muito interessante e, de uma certa forma, até questionável constitucionalmente. Mas existe uma determinação de que aquele que se recusa a fazer o teste do bafômetro, no caso da infração administrativa, está sujeito às mesmas penas de quem teria efetivamente ingerido a bebida alcoólica. Isso tem uma questão constitucional aí a ser discutida, mas é algo que está em vigor. Portanto, alguém que se recusa a fazer o teste do bafômetro, nas sanções administrativas já estaria em curso. Professora, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, por atender a TV Justiça. Obrigada. Obrigada.